Música Lar Sagrada Família Então todas são entidades que só pagam 50% Mas, quando a Corsair estava aqui Negociando o contrato A dívida do hospital só para a Corsair Era em torno de 1.300.000 reais Mas, a Corsair foi lá meio de presente No dia da assinatura, se fez um convênio 50% para pagar Em 1.800.000 reais, uma coisa parecida assim Então, isso foi uma das promessas cumpridas Outra, o reasfaltamento da Polinária de Moraes Que foi feito O reasfaltamento da Bruna de Andrade O concerto da Flores da Cunha A instalação do programa Da participação Da gestão compartilhada Essas coisas nada foram favores Reasfaltamento Não foi contratado Foi correções de um passado No passado que a gente fez Muita vala e ficou mal feita Foi recapado o asfalto justamente para esperar Tudo isso foi contratado E a gente veio com alegria Fernando, porque trabalhamos muito nisso Que está sendo cumprido Agora, o grande investimento Além do que o Fernando falou São as ETEs, Vitor Porque a ETE, por exemplo Ela precisa de uns dois anos Para fazer o projeto E aí foi alocado uns 2 milhões de reais Para iniciar o projeto Aí leva aí 4, 5 anos Prata, pronto, a ETE Aí sim É o grande churaco 2017 pelo contrário Ele pega E ele pega, Vitor Desde o Arroio da Fama Um pouquinho para baixo Um pouquinho para baixo Da antiga Antártica Da Ambev ali E vai até Belo do Rio Pegando todas aquelas saídas Então, o projeto foi bem bolado A gente, olha Eu achei que lá Pela Santa Eles iam acabar com a minha vida Porque Nas cada reunião A gente exigia um pouquinho mais Mas essa equipe da Corsã Do nosso lado Trabalhamos eu, o doutor Marcelo E o Gustavo E deles tinha o Fernando O Paceco O Finamor O Finamor E muitas Tentões Finamor E o presidente de Dutra Sempre acompanhando Mas sempre foi muito legal E a responsabilidade Com que esse pessoal da Corsã Tratou esse contrato também Eles não aceitaram Todas as nossas mazelas Porque se depender de mim Eles estavam pagando hoje Até o Ator Reifel E eles iam transferir para cá Não conseguimos Mas a gente Quis botar no contrato Então, vamos dizer assim Muitas das coisas Vêm cumprindo A água realmente É diferenciada hoje Na cidade É diferenciada E mais do que Isso é um projeto De 30 anos E tem também Uma coisa importante Que a gente não pode esquecer Fernando Que é o plano de educação Porque esse fundo de gestão compartilhada Ele exige um investimento Em educação Que é feito E que já tem dinheiro para isso Então, tem que educar Não adianta a nossa Se quebrar o Vitor Educação Aerto E se essas crianças Estão tirando gasolina no ralo Educação ambiental 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 Isso seria feito como? O fundo municipal De gestão compartilhada Ele recolhe mensalmente 5% Da arrecadação municipal Da água Vai para o fundo Hoje nós estamos assim Semana passada Nós tivemos uma reunião No fundo Com a administração municipal E nós estamos Em torno de quase 700 mil reais Já no fundo Desde Em questão de um ano 700 mil reais Que está lá no fundo Guardado para ser aplicado Em obras Desses 700 mil 5% Desses 700 mil Em torno de 5% Vai direto Para uma conta da prefeitura Onde vai ser aplicado Em manutenção de pluviais Vai ser aplicado Em educação ambiental Tudo isso vai ser feito A gente não usou ainda O conselho do fundo ainda Que são 3 da prefeitura E 3 da Corsã Não usou ainda Não mexeu no fundo Porque ele está pequeno ainda Em relação ao que nós podemos fazer Então nós temos um orçamento Num ano Então nós resolvemos com fundos Aplicar ele somente em 2014 O ano passado Nós tiramos em reunião Com os fundos Porque ele estava muito pequeno Então deixamos para o orçamento Esse ano Em outubro nós vamos fazer o orçamento Para as verbas Que nós vamos usar o ano que vem Em relação à educação ambiental Educação ambiental seria ministrada Regularmente em escolas municipais Estaduais Todas Algumas Educação ambiental geral Projetos de educação ambiental Pode ser feito Projetos realizados Por exemplo Uma escola que tem um projeto ambiental É só apresentar o projeto E o fundo pode destinar aquela verba Para aquela educação ambiental Mas que beleza Então isso tudo está Por isso que eu digo Esse contrato Só sinto que o doutor Marques Sabe mais de contrato de água E saneamento Do que eu estou falando aqui É impressionante Por isso que eu digo Eu admiro ele Porque o que ele trabalhou Nesse contrato foi fantástico E aprendemos todos juntos É verdade Não, é um caso É um case para ser apresentado É um case É um case para ser apresentado Nas prefeituras Tem dúvida E esse contrato é válido por 30 anos 30 anos 30 anos Se a Corsã Fizer todas as obras Que estão escritas ali Ela tem que cumprir Ela tem que cumprir Eu não acredito Ela tem mecanismos Ela tem mecanismos De fiscalização E Se for o caso Cobrar de uma outra forma É uma concessão Vitor A água A administração É municipal Toda ela Em todo o município No momento em que A Corsã não cumprir Que eu não acredito Que tem cumprido E até adjantado Algumas etapas Ela perde a concessão Ela vem a perder Essa é a penalidade Ela briga Porque a choro vende O aviso Depois é multa E depois pode perder a concessão Então Não interessa Para uma cidade Como o tamanho de Montenegro Ela já começa a ser rentável Porque a Corsã Tem um aspecto Em muitas cidades Que ela trabalha Na grande maioria Ela tem prejuízo Então se ela perder As que der lucro Bom, aí Não tem como investir A grande maioria Das cidades Ela tem prejuízo A Corsã A Canoas É uma cidade Que tem lucro Então ela tem que manter Isso aqui E é como diz o Fernando As grandes cidades Mas eu vou dizer Depois que tudo Que eu aprendi Vitor Posso dizer assim Com alguma certeza E ainda vamos ver Se Deus nos permitir Ficar nessa terra Essas grandes cidades Somos jovens ainda Essas grandes cidades Irão se render Para a Corsã Não tem como A gente vê o trabalho Que no Vamburgo Está passando Olha as histórias Que o pessoal conta lá Tem Começa a se deficitar Isso que a Prefeitura Ela mantém tudo isso Mas essas cidades Não suportarão Os investimentos Necessários Para A minha opinião A época De toda essa Discussão De Corsã Ou privatiza Ou o município assume Era bem essa E a Corsã Não nos atendia A Corsã Não nos atendia Até então Privatize-se Vamos cobrar Pelo menos A gente vai ter água Com qualidade Tratamento de Esgotamento adequado Tratamento de Rejeitos A minha posição é essa Eu acho que a maior Sacada do governo Percival Foi ter feito Essa negociação Abrir essas possibilidades De privatizar Ou municipalizar E chamou a Corsã Para a discussão E deu no que deu Esse contrato Que a gente está vendo Que Bem diferente De um contrato De adesão Que Pode Beneficiar o Montenegro Porque daqui Para frente A cidade Que não tratar O seu esgoto Não está cumprindo O seu papel Não está cumprindo O seu papel E isso vai retornar Em questão de saúde Os nossos hospitais Vão voltar a ficar cheios A maior ganho Do Estado Em relação Ao tratamento De esgoto É justamente A saúde pública Quanto ele economiza Nos hospitais Aí que está O grande ganho Na verdade Ela não está Dando de graça Ela está dando Para aplicar Ensenamento Mas está tendo retorno Na saúde da população É isso que a gente quer Então Quanto mais A gente tiver Em tratamento de esgoto Quanto mais A gente tiver Qualidade de água Maior Melhor vai ser A nossa saúde O Ayrton Traz aqui Um bilhete Do vereador Nato Crantes Perguntando Se existem Escolas no interior Para serem beneficiadas Com a água Da Corsã Pergunta como está A questão Da citação Do vereador Eu quero Antes do Fernando Responder A Corsã Levou água Em Porto do Pereira Atingiu a escola Lá em Porto do Pereira A Corsã Levou água Até o Faxinal Interiorizou A Corsã Está levando água A A A Cheturi Vargas A Cheturi Vargas Vai sair A próxima Rede Está trabalhando Vai trabalhar Na Rua Nova Então aquelas Escolas serão Beneficiáveis E algumas Delas Porto Garibaldi Porto Garibaldi Também Nós temos Um projeto Marcos Que é do Contrato 227 Contrato de programa 227 Que ele fala Que nós temos Que colocar água A nossa primeira Demanda Que está sendo vista Porque abriu a licitação E já terminou a licitação Já contrataram as máquinas Nós vamos refurar Aquele poço Na Rua Nova Vamos colocar a rede Lá Está sendo feito O estudo Para ver a produção Do poço Um poço Atesiano Lá em Rio Em Rua Nova E colocar a rede Em toda a extensão Tanto para a escola Da Rua Nova E para todas Aquelas casas Que lá estão Depois também Nós temos O Getúlio Vargas Nós temos Porto Garibaldi Para instalar a rede Nós temos um monte De rede Em relação Nós temos Na verdade Nós vamos fazer 12 quilômetros De rede Num ano Agora Com essa licitação Que está na rua Nós estamos locando Licitando 12 quilômetros 12 mil metros Num ano Que é a nossa meta Por ano Montenegro E o contrato Preveu uma coisa também Vitor Importante Que o controle Das águas Mesmo nos postos Em que não é Da Corsã A Corsã Faz os exames Ela não é responsável Mas ela se Ela ajuda Ela ajuda Tecnicamente O controle E eles tem aqui Um pessoal técnico Bem Bem avançado Não vai Isso vai auxiliar muito Então o município Pode contar com esse apoio Eu não sei se o Vitor Conhece a nossa Estação de Tratamento De Água Até Te convido A gente não conhece A conhecer Para ver o nosso Laboratório Para ver a nossa Sala de Educação Ambiental Dizem que o Vitor Prefere mais Visitar a cervejaria Do que a Estação de Água Mas é o convite Que eu faço aqui Inclusive a população Montenegro Eu sempre faço esse convite Eu vou Eu vou Voltar a tomar Brahma agora É Porque lançaram a Brahma 0,0% de álcool É verdade É Então diz que é o mesmo Sabolho a Brahma Eu sou abstemio Completamente abstemio A não ser um vinhozinho De vez em quando Na estação mais fria Principalmente Férias aí viajando Mas nada mais do que Do que pouco Mas Gostaria de conhecer Vou aceitar o convite E é bonito Eu já vi Porque eu conheço Lá no Polo Petroquímico É por isso que eu Quando digo Eu não defendo Ambiental BR Por exemplo O governo Percival Marcos Gribber Quando uma empresa Quer se instalar aqui As pessoas simplesmente Por não conhecerem Dizem Não pode É na beira do rio Não conheço Eu sei que a Ambiental BR Presta serviços Para nós lá no Polo E é uma empresa Certificada Se os órgãos Do Estado Não monitoram Como deveriam É outro problema Mas elas são Para trabalhar Lá dentro do Polo Fernando deve conhecer isso Elas tem que ser ISO 9000 18000 A qualidade é bem cobrada Então eu conheço Lá sim E por isso conheço Marco Mais tratamento de água Do que Fabricação de cerveja Obrigado Então senhor Gostaria muito de conhecer Porque a gente não pode A estação está aberta Para a população Eu sempre digo isso Ah é? Ah não posso Não pode sim Qualquer pessoa pode Lá visitar a estação Capacete A cabeça Tudo pelo portaria Até Onde nós levamos as pessoas Que é em cima dos tanques De decantação Filtração E na Toda a entrada de água A gente mostra Todo o sistema É feito assim Nós temos Semanalmente Nós temos várias escolas Visitando A estação de tratamento Que é as crianças Geralmente que vão Visitar As professoras A gente já tem um trabalho De educação ambiental Implantado Há muitos anos Isso na verdade Esse trabalho já faz Há 35 anos De educação ambiental Eu sempre Nós sempre atendemos As escolas Principalmente naquelas datas 22 de março Que é o dia mundial Da água 5 de junho Em meio ambiente Agora na semana Interamericana estadual Municipal de água Em outubro Essas datas São onde as crianças Vão sempre visitar a estação Para ver como é feito O tratamento de água Mas a população Sempre esteve aberta Eu sempre coloquei no ar isso Visitem a estação Vão ver Porque é muito fácil Abrir a torneira E não sabe onde vem a água A única coisa que sabe Me pegar o telefone E dizer Estou sem água Parei um pouquinho Vem cá Que eu vou te explicar Por que Então isso é importante Para nós Passar o conhecimento Para as pessoas Para que elas saibam Onde é que vem E o que pode acontecer No meio do caminho Vai faltar água No mundo No momento Ou Fernando Arte Montenegro Vai faltar água Não Não Montenegro Não falta água Eu já falo isso Há mais de 30 anos Nós temos uma qualidade Especial Eu falo Numa hecatombe Climática Já passamos Secas Muito grandes 2005 foi uma das maiores Que eu me lembro Assim E o Rio Caí Ficou forte aqui Ele pega o nível Do Rio Jacuí Porque a fosa É no Rio Jacuí E há um represo Então As nossas estações Elas estão Elas ficam no nível De 6 metros Mais ou menos E dali não baixa Ela baixa o Rio Até uns 6 metros No canal fica E as nossas captações Estão no canal Então vem água Lá do Jacuí O problema Tudo está para cima Aqui São 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 João do Caí Essa zona de Bom princípio A água do Jacuí Refluxa no sentido Inverso Exato Ela vem O nível do Jacuí Lá Do Guaí Da em torno de 6 metros A nossa estação Ele não baixa Mais que 6 metros Vocês podem ver Que sim Vai ter água Não cair O máximo de seca Que deu De estiagem Nunca Nunca abaixou Então não tem problema De água A gente tem muito Não tem Oi Nós estamos dando Uma aula Eu venho aqui Para aprender A beberar De conhecimento Nós não respondemos A pergunta do professor Renato Crantes Não É isso que eu Eu vou falar daqui a pouco Ele pediu Depois ele vai O Renato Sempre foi Uma pessoa Que eu admiro Em relação A cobrança Porque eu acho Os órgãos públicos Têm que ser cobrados É assim que a gente se mexe O mundo move Através de cobrança É por isso que eu digo Quem fica em casa Esperando que acontecer Alguma coisa Não vai acontecer nunca Você tem que participar Da sua reunião de bairro Você tem que participar Do seu conselho Porque é lá Que acontecem as coisas Depois não adianta reclamar E é por isso que nós estamos Onde nós estamos no Brasil Porque poucas pessoas Decidem por muitas pessoas E aí E aí E aí E aí Obrigado.